Josilmar e Érica são os pais de Ana Clara Alves, que foi morta a tiros pelo ex-companheiro no início do mês. De acordo com a família, Thalisson Vitor Pires Souto era possessivo e já tinha agredido Ana Clara. Ele agrediu ela uma vez, eu fui lá e busquei ela, trouxe ela para casa. Ela falou que ele deu um surto lá, que estava muito louco lá. E ela voltou depois, sabe? Conta a nossa vontade. Tinha tempo já que eu estava pelejando com ela, para ela separar. Os pais de Ana Clara tentaram ajudar a filha. Na última vez eu fui, mas é minha irmã, busquei as coisas dela tudo, arrumei o barracão, coloquei ela lá, organizei a casa dela, sabe? Ela estava feliz com o neném, ela estava feliz. Ela falou, mãe, eu estou sentindo um alívio, dentro de mim eu estou sentindo livre. Ana Clara trabalhava à noite numa sanduicheria. No dia do crime, ela voltava para casa na garupa da moto de um motorista por aplicativo pela madrugada. Eles foram perseguidos por Thalisson, que atirou várias vezes. Os dois caíram no chão. O piloto da moto, Peterson Henrique, também foi baleado, mas conseguiu correr. Na hora eu achei que era um assalto, só que aí ocorreu os disparos. Eu levei um tiro antes de cair da moto. Aí quando eu caí, eu vi ele vindo para o meu rumo, com a arma apontada e tentando disparar. Só que a arma não disparou. Thalisson foi até Ana Clara, que estava caída no chão e continuou atirando. Ele foi preso horas depois dentro de um hotel no centro de Goiânia. Eu estava muito chateado com o que aconteceu. Peguei algumas coisas no frago, eu fiquei revoltado. O Goi tomou conta da minha cabeça e eu acabei que fiz besteira, eu reconheço. E o que eu tenho a falar é que eu quero pagar por isso e estou revoltado disso. Não deveria fazer isso, era mãe do meu filho. Estou chateado por isso. Não queria isso hora nenhuma. A arma usada por Thalisson estava escondida na casa de um amigo, que também foi preso. Ana Clara deixou um filho de um ano e dois meses, que agora está sendo cuidado pelos avós. Ela tinha acabado de completar 20 anos e era a filha do meio. Tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. A família agora espera que Thalisson pague pelo crime que cometeu e permaneça preso. Justiça de Deus e justiça mesmo. Que ele nunca mais saia da cadeia, porque ele não merece. A minha filha não vai voltar e ele não merece voltar, porque a minha filha não vai, não vai voltar.